Aida, uma das grandes marcas do século XXI, é sem dúvidas a revolução digital, a de vinda de décadas e décadas de globalização. E essa revolução digital instaurou uma cultura das telas. Hoje criamos sociedades cada vez mais hiperconectadas, mas também cada vez mais hipersolitárias. Olhando para o contexto de pandemia que estamos vivendo, e para os jovens, para a juventude, como você vê essa relação? Quais são os perigos da era virtual para os jovens? É um contato excessivo que eles estão tendo com o mundo digital? O que é que isso pode reverberar nas relações humanas e na educação desses jovens? Uma coisa que eu estou observando agora, na juventude, não há muito jovenzinha, não, um pouco mais velho. Os jovens, mas não tão jovens, né? Eles passam o dia e a noite na internet, ou jogando, ou fazendo aquelas competições horrorosas. E eu estou preocupada com isso. Eu não sei essa geração que o futuro vai ter. A vida deles não é real. Eles vivem falando com o outro lado do mundo, mas não falam com quem está do lado. Não falam com os irmãos, com os pais. Outro dia eu chamei um assim, ó, vem almoçar o almoço, está na mesa. Não posso. Não, mas todos nós estamos almoçando. Fez assim, com quem diz, cala a boca aí, porque está me atrapalhando aqui, entendeu? E não veio almoçar. Ou seja, a gente não existe. Aquela turma não existia. Existia aquela outra que era do outro lado do mundo. Isso não existe. Isso é irrealidade. Coloca você fora do corpo. E um ser precisa do corpo, porque ele, eu vou usar uma metáfora que já foi usada por outras pessoas, o corpo físico é a nossa ponta da caneta. É ele que escreve no plano físico, né? E se eu estou fora do corpo, eu não tenho ação. Eu tenho imaginação. Eu tenho fantasia. Mas não tenho ação. E se eu não tenho ação, eu estou lá jogando o tempo todo, estou conversando com o outro lado do mundo. Mas e aí? E agora? E o aqui? E a presença? Isso é grave. Isso vai causar, ou já causou, distúrbios no psíquico humano. Bem fortes. Até mesmo, eu imagino assim, um déficit de atenção muito grande pelo fato de... A lógica da timeline, do feed, né? De você rolar aquele amontoado de informação que você não está absorvendo aquilo. Em três minutos, você já esqueceu aquela informação. Aquilo vai te gerando um imediatismo. Por outro lado, é uma coisa fantástica. A minha pessoa que me faz a faxina da minha casa é quase analfabeta. Ela tem o terceiro ano primário. Ela consulta o Google para tudo. É impressionante. Ela me ensinou mais a consultar o Google do que eu fazia antes. Porque eu falo assim, ah, isso assim, assim, ela... Espera um pouquinho. Aí ela dava a resposta. Outro dia, a gente achou uma erva e queria saber que ervas era. Ela imediatamente achou qual era o nome daquela erva de planta, né? E eu fiquei pensando assim, por um lado, é altamente positivo. Você está entendendo? Por outro lado, altamente negativo, como tudo, né? Tem a polaridade. Só que a polaridade negativa está muito exacerbada. Especialmente numa classe social com uma determinada camada de jovens. Eles estão, eu diria assim, estão quase perdidos para a sociedade. Em termos psíquicos, estão seriamente ameaçados. Com certeza. Com certeza. Aplausos. 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 Aplausos.